E aí, meu povo, beleza? Tudo bem com vocês? Eu hoje estou aqui para falar com vocês, para conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que é ficção científica. E quando a gente fala de ficção científica, vem logo na cabeça George Lucas, Spielberg, James Cameron e outros nomes famosos do cinema de Hollywood que fazem sucesso com este tema, né? Mas a gente para para pensar assim, por que nos filmes de Hollywood sempre a invasão acontece nos Estados Unidos? Pois é, Ademir de Paula, um pernambucano, está fazendo um filme que vai ser lançado no dia 27 de agosto com a invasão brasileira. Isso aí, é um média metragem, é um filme que tem a invasão alienígena aqui no Brasil. Ele prova com esse filme que não é preciso gastar rios e rios de dinheiro para fazer um trabalho de qualidade e aqui no Brasil, mostrando a nossa amada terrinha sendo destruída, né? Mas tudo bem. E foi numa conversa com ele que eu procurei saber desse mistério que está rondando na internet sobre qual monstro que ele vai usar nessa invasão alienígena, como vai ser a cara desse monstro. Espero que não seja parecido com nenhum dos políticos que a gente está vendo aí, tentando ganhar o nosso voto e que daqui até o prazo de ser eleito vai se transformar em um monstro, né? E tem uns que já parecem uns verdadeiros alienígenas. Mas, política à parte, a gente vai continuando com o assunto aqui. Eu consegui o privilégio de receber pela internet, das mãos não, via internet, pelo próprio Ademir, uma amostra, um protótipo de como vai ser esse monstro. Cara, está irado. Brasileiro nenhum acho que já viu algo parecido. Está digno de algo hollywoodiano de verdade. Então, eu não podia ficar sem mostrar isso para vocês, né? E agora, vocês vão ficar com as imagens do protótipo do monstro, que só vai estar na telinha dia 27, e eu consegui essa exclusiva para vocês. Espero que o Ademir não fique com raiva e está no ar. Esse aí é o monstro que vai arrebentar a boca do balão no dia 27. Vai fazer muito estrago no média-metragem A Menina e o Gigante. Poxa, velho, eu estive vendo os trailers, estive conversando com o Ademir, já li muita coisa sobre o curta, sobre o média. Muita gente curiosa para saber como está essa parada. E vou dizer para vocês que está simplesmente muito boa, muito boa. Então, fica aí com as imagens do monstro, do extraterrestre, que vai detonar o Brasil. E até a próxima. E aí 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 E aí